Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto LFTV. Aqui você confere as notícias que se destacaram durante essa semana. E começamos falando sobre os acessórios utilizados para os pets durante o verão, já que na estação mais quente do ano é sempre importante manter a hidratação, não só da gente, mas também dos bichinhos. Nós fomos também a Camaçari para conversar com a secretária de infraestrutura da cidade, que contou pra gente detalhes da obra que promete ser uma das maiores da história de Camaçari. Confira a matéria completa no nosso site. E você que vai pegar a estrada nesse feriado, pode conferir as dicas que Fran da VH Service K preparou para você pegar a estrada com segurança. E para encerrar com chave de ouro, nós convidamos a chefe Emily Mello, que trabalha com alimentação saudável, para ensinar uma receita fácil e deliciosa para você fazer na sua ceia de Natal. O Minuto dessa semana fica por aqui, mas continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Um excelente fim de semana para você e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!